Pois é galera, olha só a jogada da Jaqueline, preste atenção Jaqueline ela fala aí pro André e pra Márcia Fu Que ela não vai colocar o Yuri não, porque o Yuri tá com dor de cotovelo Porque a namoradinha dele saiu e tal e etc E tá atacando E ela falou, meu jogo não é esse não, esse jogo dele é um jogo de bunda mole O meu jogo é outro, o meu jogo é colocar dois do paiol pra baixar a bola deles Aí a Márcia Fu, é isso que eu tava aqui falando É isso, a gente quer que dá uma machadada só Porque temos que colocar o paiol assim Tá vendo como é que é o pensamento de quem joga realmente? Dizem que ela não joga né, que a Jaqueline não joga Olha o pensamento dessa guria velho Ela vai ir pra cima do paiol, sem dó e sem piedade Ela não vai trocar farpas e nem trocar fogo de chumbo trocado com o Yuri não Porque ela sabe que o Yuri é um elo fraco E o elo mais forte ali na casa é o paiol Então a Jaqueline ela tá pensando, não pensando não Ela já tá calculando rotas pra colocar dois do paiol E ela não tá errada não viu Porque eles só tão ferrando eles E ela viu isso já, ela percebeu né Certa é ela E tomara que vá o Black e o Cheyne Ou sei lá, Black e Radamés, Black e Alicia Tanto faz, mas que o Black vá Tá... E aí